Música Bom dia, muito obrigada, obrigada pelo convite, Carlos, ao Cristóvão, que infelizmente não pôde estar conosco hoje aqui. Essa aula nós preparamos em conjunto, eu, a Silvia Sante Rodrigues e o doutor Cristóvão. Então, o cenário do nosso laboratório clínico, nós somos um laboratório de médio porte, nós realizamos em torno de 850 mil exames por mês. E a procedência das nossas amostras são diversos lugares. Nós temos amostras de consultório geral, consultório especializado, pacientes internados, laboratório de apoio. As características do nosso laboratório, então, diferenciais, nós realizamos a triagem do FAN em dois substratos de HEP2. A pesquisa de auto anticorpos específicos como testes complementares, se for necessário, para compor um laudo em notas, por exemplo. A análise de consistência com outros exames solicitados pelo médico do paciente. A busca ativa de hipóteses diagnósticas, se for necessário contato médico. Nossas solicitações médicas não têm hipóteses diagnósticas, então a gente faz essa busca ativa. E como, então, o consenso trouxe, quais os benefícios que o consenso trouxe para a prática laboratorial? Então, para o analista, nós reconhecemos aqui... Desculpa, assim... Ele passou, deu alguma coisa na mídia, sempre deu alguma coisinha, tudo bem. Vamos lá. Para o analista, então, aqui nós temos o aprendizado constante, a praticidade com o uso da árvore de decisão, tanto do consenso brasileiro, do quarto consenso, como aqui da árvore do IRCAP. Para o paciente, um resultado confiável. Então, nós temos um laudo claro, padronizado, para que possamos garantir, então, a liberação de um laudo confiável para o paciente. E para o médico, uma contribuição diagnóstica, uma fonte atualizada de consulta, em que ele pode correlacionar os padrões e, se necessário, a solicitação de testes autoindicóticos específicos complementares. Então, fazer essa correlação através das tabelas disponíveis do consenso, com a relação clínica desses auto-anticótipos. Então, aqui, como que o consenso contribui para os desafios da leitura do dia a dia? Então, nós trouxemos aqui alguns padrões nucleares de placa negativa, de placa positiva e padrões mistos. Então, começando pelos nucleares de placa negativa, se nós tivéssemos no microscópio, diante dessa imagem, qual padrão nós sugeriríamos aqui, como é que a gente classifica? Um pontilhado fino, não é mesmo? Um pontilhado fino, núcleo reagente, um pontilhado liso, com placa metafásica negativa, não é mesmo? E esse outro padrão aqui, um pontilhado fino, sugestivo de roubo, com os pontinhos aqui, que são sugestivos do anticorpo, anti-excessão de roubo. Esse outro padrão, um pontilhado grosso, grosseiro, então, nucleares, pontilhado grosso, grosseiro, com placa metafásica negativa também. Sem falar, então, de um padrão pontilhado, ridiculado, que aí nós seríamos um pontilhado grosso, mais organizado. E, por fim, aqui está um pouco mais claro, mas acho que dá para enxergar, aí vai dos desafios, que o Dr. Luiz acabou de falar, dos títulos baixos, um pontilhado fino, com pontos isolados. Então, nós trouxemos esse espectro de padrões pontilhados para ressaltar as nuances que nós podemos encontrar na prática do dia a dia. Então, o que fazer com esses padrões para liberar o laudo? Se somos de um laboratório geral, podemos, então, classificá-lo, no mínimo, aqui, se somos de um laboratório geral, é importante fazer o quê? Discutir com os pais, pelo menos, discutir com os colegas. E poderíamos liberar este resultado como um lugar pontilhado apenas, como sugere o consenso, o quarto consenso brasileiro, como um laudo obrigatório, ou o ICAB como laudo para nível competente, não é mesmo? Para que a gente não leve aí o clínico a conclusões erróneas, não é mesmo? E aí, então, nuclear placa positiva. Aqui, o clássico homogêneo, com núcleo reagente, regular, uma placa metafásica cromossônica positiva, aqui, um pontilhado filo denso, com um pontilhado peculiar, heterogêneo, com placa cromossômica reagente, com pontos ressaltados, não é? E, por fim, então, o nuclear pontilhado filo denso, tendendo ao homogêneo, que no último consenso foi classificado como quase homogêneo. E, quando nós classificamos com esse padrão, aqui, ele se correlaciona com a miscelânea de altos anticorpos. E isso aqui pode estar relacionado com doença ou não, não é? Então, nós trouxemos dois casos aqui para a gente conversar um pouquinho. Neste caso aqui, olhando para ele, o que a gente pensa? Como a gente laudaria isso aqui? Qual o padrão? Nuclear, pontilhado filo denso? Será? Então, era uma mulher de 35 anos, e isso aqui era um padrão homogêneo e pontilhado fino. Coincidentemente, anteriormente, o doutor Fisador ressaltou, né? A sobreposição de padrões de altos anticorpos aqui. E a gente consegue definir bem, apoiado em exames específicos, o anti-DNA positivo, o concretídea reagente, o anti-Rho positivo também. Ok? Então, aqui, homogêneo pontilhado fino. O segundo caso, e esse padrão? Num título inicial de 1 para 80, né? E, depois de titulado, 1 para 1.200 e 20, a mesma amostra, né? De aquelação. O que é isso? Então, uma mulher de 21 anos, um nuclear homogêneo, um nuclear pontilhado grosso, tá? Fica interessante, então, apoiados, inclusive, no anticromatina, anti-DNA, concretídea reagente, um anti-SM positivo e anti-RNT positivo também, tá bom? Ok. E também os padrões mistos, né? Que aqui é um outro desafio na nossa leitura, os padrões mistos, tá? E, dentre eles, os padrões mistos não entraram para o consenso do ICAP, né? Do ICAP, né? Ainda, né? Trouxemos, então, dentre eles, o misto do tipo antideriatopisomerase, que, às vezes, o pessoal chama de esclerocetenta, né? Que, anteriormente, ele foi descrito só com dois domínios, o núcleo nucleo. E, recentemente, a Alessandra Vance, juntamente com colaboradores, descreveu, então, em cinco domínios, núcleo, né? Nucleolo, tá? Núcleo nucleolo, citopasma e região organizadora, região organizadora aqui, e a placa metafásica também, tá bom? Então, além disso, tem subgrupos nucleolares, homogêneo, aglomerado, pontilhado, subgrupos citoplasmáticos fibrilares, lineares fibrilares segmentar, que nós trazemos aqui, então, o subgrupo dos nucleolares, o aglomerado, tá? E dos citoplasmáticos fibrilares, tá? E aí, o que que é isso? Então, aqui, né, a importância desses desafios na prática do dia a dia, que a gente saiba reconhecer até onde a gente pode ir com o nosso maldo, sempre compartilhar com os pares, e, se possível, realizar testes complementares, rever a história clínica, discutir, pedir exames complementares se for de um laboratório especializado, para que a gente possa contribuir, mas não atrapalhar com o raciocínio clínico do médico, do paciente, ok? Desafios adicionais ainda é a automação hoje em dia, não é mesmo? A automação, opa, eu acho que eu apaguei, agora sim. A automação, então, ela foi padronizada no exterior, e para implantar no Brasil, os laboratórios sofrem, sim, algumas dificuldades, principalmente devido à nossa diversidade de padrões, não é mesmo? Nós temos aí uma diversidade bem completa de padrões descritivos, que isso, para encaixar nessa liberação, é um desafio que nós estamos trilhando, não é mesmo? Tá bom? Então, aqui está o meu setor de imunologia, lá do laboratório do Einstein, que realmente é o trabalho do time que nos faz desenvolver e atuar, tá? Então, muito obrigada pela participação e pela batalha. Obrigada. 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 Obrigada.